Jornal da Manhã. Queria perguntar pro pro Breno aí como é que tá a logística, né? Do Arana e do Alan Franco serem recebidos pela delegação aí aí em São Paulo, cê já tem os horários, porque cê tá em todos os desembarques, né Breno? Então eu tenho certeza que amanhã cê vai ter muito trabalho aí, né? Ô ô Fernando, amanhã o atlete chega à noite aqui, né? Mais uma noite que o atlete consegue, tomara que a pelo menos amanhã é mais cedo, não vai entrar na madrugada, né? Mas a tendência é o atlético chegar aqui amanhã e já encontrar com os jogadores aqui, né? O atlete chega no final da noite e e é bem provável que o Arana e o Alan Franco cheguem até antes por aqui, eles jogam hoje à noite e aí logo após o jogo, aí é voo fretado eh do Arana pra poder chegar talvez na parte da manhã ainda aqui em São Paulo, a grande tendência, né? Até que o Arana não vai ser escalado como titular hoje é realmente o Arana aí pro jogo na quinta-feira, isso é importantíssimo, uma peça fundamental aí pro pro time do Atlético, então e aí fica a expectativa se o Filipão vai optar por ou não pelo pelo Alan Franco e eu tô curioso também o Fernando deve trazer essa informação daqui a pouco sobre o Vitinho, né? Quem sabe, né? Com a ausência aí do Mariano Vitinho que tá aí convocado pra seleção sub de sete, ele não pode fazer parte dessa relação dos jogadores que vêm a São Paulo, seria uma experiência muito importante pro garoto.